Mauro Cardó E quando anoitecer Eu vou estar aqui Vai ser pra valer Não vão te deixar ir Quando estamos juntos Os anjos se alegram Porque o nosso amor É tão bonito Deixa-me beijar Deixa-me tocar Vamos dançar À luz da lua Vou te fazer feliz Como nunca foste Vamos dançar À luz da lua À luz da lua À luz da lua À luz da lua A luz da lua E a luz da lua É tão bonito Eu sei Não vai queimar e não vai ter fim E quando anoitecer E quando anoitecer Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Vai ser pra valer Não vão te deixar ir Não vão te deixar ir Quando estamos juntos Os anjos se alegram Os anjos se alegram É tão bonito É tão bonito À luz da lua À luz da lua À luz da lua É tão bonito À luz da lua À luz da lua À luz da lua À luz da lua À luz da lua